Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Tiloide Alessio e estou aqui para esclarecer de uma vez por todas e contar a verdade, nua e crua, nada mais do que isso, sobre a verdadeira história do início da bola pesada, o chamado futsal. Muito bem, a verdadeira história realmente, eu estou falando de história e quando a gente menciona a palavra história, a gente tem que lembrar do que? De datas que ocorreram, de fatos que ocorreram, expressivos? Então, nós vamos, com isso, deixar bem claro que isso aconteceu por intermédio da FIFUSA e assim se deu início a nova era do futsal. Em meados de 79, a FIFUSA já estava idealizando o primeiro campeonato pan-americano de futsal, que seria o que? O primeiro campeonato internacional de futebol de salão. Muito bem, no ano seguinte, na década de 80, realizado no México, a FIFUSA, comandada por Januário da Alessio Neto, o meu pai, que presidia a entidade na ocasião, fizemos, realizamos, criamos e realizamos o primeiro campeonato pan-americano de futsal. Isso aconteceu no México, repito, no qual o Brasil sagrou-se campeão. Então, o Brasil tem essa hegemonia, porque foi o primeiro campeão pan-americano também. E isto foi o trampolim para que pudéssemos realizar, em 1982, o primeiro campeonato mundial da modalidade, que foi realizado aqui no Brasil, com sede aqui no Brasil, no ginásio do Ibirapuera. Glórias, porque o nosso Brasil, a nossa seleção brasileira, sagrou-se também a primeira campeã mundial da modalidade. em 1985, já na Espanha, a FIFUSA realizaria o seu segundo campeonato mundial, ainda na gestão de Januário da Alessio, novamente o Brasil campeão, quer dizer, bicampeão mundial de salão, o Brasil. Brasil. E a FIFUSA ainda realizou mais um campeonato mundial, em 1988, na Austrália. Muito bem, pessoal. Por que que eu quero aqui evidenciar a verdade, a verdadeira história, o início, né, de como, do ideal, né, de um brasileiro, que tinha o sonho de fazer do futsal, um esporte realmente, mundialmente respeitado e conhecido. Só que, na atual gestão da FIFA, toda essa história que eu acabei de contar para vocês, ela passou a não existir. Porque, a partir de 1989, quando a FIFUSA foi extinta, a FIFA começou a comandar o esporte, realizando vários mundiais, inclusive, cinco deles, o Brasil também sagrou-se campeão. Só que, na nossa camisa, no nosso emblema da seleção brasileira, temos só cinco títulos, né? Quer dizer, eu acho isso, realmente, seria matar a nossa história, matar a hegemonia do esporte e o pioneirismo de um brasileiro que realizou o primeiro campeonato, em 1980, internacional, que foi o Pan-Americano, e mais dois campeonatos mundiais, que o Brasil sagrou-se campeão. Então, no mínimo, duas estrelas no peito do nosso emblema, né? Da Confederação Brasileira de Futebol, só deveria constar esses dois títulos mundiais. E é isso que eu estou querendo aqui resgatar, pessoal. Quer dizer, então, essa memória, essa história, ela não pode ser simplesmente apagada por causa de N interesses, né? E eu aqui não estou querendo atacar ninguém, querendo prejudicar ninguém, e muito menos ter vantagem sobre isso, porque meu pai já morreu há mais de 20 anos, né? Só que eu não podemos apagar a história, a verdadeira história, e o início do futsal. Então, é aqui no ponto que eu quis chegar. Então, para quem não sabe, o início da nova era do futsal, iniciou-se em 1980, pessoal, no comando da FIFUSA. E não em 1989, com só cinco campeonatos mundiais, que atualmente a FIFUSA só reconhece esses títulos. Então, isso nada mais é do que matar a história, matar todo um trabalho. Eu mesmo viajei, sediando as federações, né? E eu que fazia todo esse trabalho de traslado, de filiar as federações, né? Porque eu era assessor direto do meu pai. Então, eu trabalhei, inclusive, coloquei fogo na Pira Olímpica, do primeiro campeonato mundial. Então, eu estou aqui como testemunha viva que a FIFUSA realmente tem o pioneirismo. Então, está aí contada a história. Espero que vocês gostem. Então, vamos torcer para o Brasil. Vamos torcer para o nosso país, para o esporte, para o futebol de salão. Mundial, estamos às vésperas do Mundial agora, né? Na segunda-feira, no dia 13, às 14 horas. Vai ser televisionado pela Rede Globo. Quer dizer, o futebol de salão realmente merecendo esse lugar que há tanto tempo eu e meu pai lutamos para que o esporte pudesse chegar ao ponto que chegou e que está chegando. E acredito que muitas glórias ainda nós teremos pela frente. Viva o esporte, viva o futsal, viva o Brasil. Até uma próxima, pessoal. Tchau, 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 tchau.